Esse é o Corvo de Pé de Casa, ó, 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 olha como que tá, o Senhor tem misericórdia de nós, como que pode, olha, olha só, Deus ajuda que abaixe, Deus ajuda que saiba abaixo, não tem rua. O Corvo de Pé de Casa O Corvo de Pé de Casa Ô, Sérgio, coloca essa cadeirinha em cima do Tonic, fazer um favor, é? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem misericórdia. Cuidado. É isso aí que eles têm que ver, que o Corvo tá no nível da rua. Enquanto eles não vier afundar isso aqui, não vai. Pois é. Mas isso aí, se as autoridades não vier e vier afundar logo, nosso lugar só vai mudar. Tudo isso tá acontecendo porque o Corvo tá no nível da rua. Então, se não tem pra onde a água sair dentro do córrego, a tendência é só ir pras casas, acabar com o resto que sobrou. Parece que ela tá baixando. Parece. Deus vai ajudar que ela vai abaixar. Ela tá baixando, que na hora que eu cheguei ela tava batendo aqui, ó. É. Ela tá baixando. Graças a Deus. Parece que tá baixando. Tô fazendo uma transmissão. Tô transmitindo ao vivo. Em casa tem muita coisa pra levantar, não? Não, é só a cama de roupa que tinha lá e... As compras que tinha colocado por cima do balcão. Não vai encher, não. Deus me liga, Senhor. Não deixa encher, não. Mas você sabe por que isso aqui? É porque a água não tem pra onde sair. Já tá no nível da rua o córrego. Aí ela sai pra cá. Tem que sair pra cá. Na hora que acabar essa chuva, você vai ver. Não vai ter fonte. A fonte vai estar no nível da rua. A água vai passar aqui, ó. Ela já baixou bastante, ó. Ela tava aqui, ó. No rumo do meu pé. Ela tava doida pra tirar o barro da porta, né? Pois é. Tá na hora dela vir pra lama. Não, depois ela chora. Olha aqui o tanto de terra, ó. Não, a areia tá via. Ó. Vou construir minha casa rápido. Areia tem sobrando. Do jeito que tá ali, fazendo ali, ó. Se continuar chovendo assim, eis não vim tomar providência pro povo. Não, se eles não vieram tomar providência logo, daqui a pouco dá um capote. É, vão arrancar a cabeça. Tá vendo, ó. Vai acontecer isso. Daqui um dia o povo de lá vai ficar com passagem. Tem que filmar não acerta com a cabeça, né? Não, isso é o vivo. A cabeça correia pra corrida. Não, isso aqui é o vivo. Quem tem internet, tá fechando. Tem que ver se ela sabe que ela acabou de eu levar com o senhor, que ela salvou daqui. Porque se ela tivesse aqui, ela tava morrendo agora. Olha, Jacque, traz minha bota. Minha bota. Vai deixar a janela aberta? Não sei o que é o peixe. Vai deixar a janela aberta? Não, mãe. A minha bota. A bota dela. Espera. Aumentou, ó. Olha só. Aumentou aí, ó. Ela tá subindo. A água tá subindo de novo aí, ó. Tira esse colchão que vai no chão aí, ó. Ela tá subindo. Subindo muito agora, hein? Ela tá subindo aí, ó. Ela tá subindo ali, ó. Tá. Ela tá subindo. Tá trazendo os lixos do terreiro aqui do Donário, ó. Tá pegando os lixos agora, ó. Aí, ó. Ela tá subindo. Ela começou a subir. Ó, Jacque, sai daí que ela tá subindo. Sai daí que ela tá subindo. Ela tá subindo e subindo muito. Se você cair na água, ninguém te tira. Pode rachar fora que ela tá subindo mesmo. Ali, ela já arrancou os lixos ali, tudo. Ah, ela vai arrancar esse lixo aí de cima, ó. Não dá mal não, ela tá subindo. Ela tá subindo. Ela tá pegando ali. Ela tá pegando ali. Fabico, ela tira essa bota pra você sair. Aí. Olha só. Olha o que ela tá fazendo. Tá subindo. Aí. Melhor sair logo. Sai pra cá, meu. E o melhor, o mensagem que curar. Né? Vida é vida, né? Dá mal não. Ó, cabelo. Ela tem que tirar essa bota. Ela tem que tirar a bota que você tem. Não tem problema, não. Tem alguma coisa no chão? Você tirou? Você botou os trens em cima da cama? Pois é. Não vai fazer o quê? Não pode fazer nada. Aqui, onde é que ela subiu, né? Ela tá subindo, ó. Ela tá subindo. E o que eu tenho que trabalhar? Que vai passar lá por cima. Já tá, vai caindo na água. Ela tá subindo. Ela tá subindo, ó. Ela falou. Obrigada.